Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Vironi. A atividade de hoje é muito legal. Hoje nós vamos fazer um lápis, dois lápis, um de pé e um deitado. Então vai ficar na vertical ou na horizontal. Eu vou mostrar como funciona. Vamos fazer primeiro um retângulo, ok? Esse retângulo aqui, essa linha que eu fiz agora aqui, vai ser a largura do meu lápis. Eu vou colocar ela três, duas vezes e meio, ó, o tamanho dela. Então, um, você vê que eu medir aqui, ó, eu coloco a ponta e meço aqui, ó, com o meu dedo. Aí eu vou lá, um, dois e três. Até aqui, teria três, só que eu quero dois e meio, então eu vou ter a metade. Esse aqui será meu lápis, o corpo do lápis, que eu vou fazer um retângulo. Agora eu vou fazer a ponta dele aqui. Para fazer a ponta, eu vou usar uma linha de centro aqui, ó. Vai me auxiliar, colocada bem no meio aqui, que vai ser uma linha de simetria. O lado de cá é igual ao lado de cá. A mesma coisa, eu vou pegar essa largura aqui, eu vou colocar ela para cima aqui. Vai ser o final da minha ponta. Então a minha ponta vai estar aqui, ó. Ok? Ó, fiz meu lápis. Só que eu fiz ele em formas planas. Agora eu vou fazer o cilindro, que nem nós aprendemos até agora. Aqui. 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 Ok? Eu curvei essa parte de baixo e eu curvei aqui. Aqui eu só fiz uma marcação. Por quê? Porque aqui eu vou fazer aquela parte do... que marca do lápis ali, o estilete ou o apontador. Fiz isso. Vou suavizar meu desenho. Quase é fazer o desenho todo, certo? Aqui é suavizar. Aí eu venho aqui, ó. Vou fazer o desenho por cima de novo. Tudo bem suave. Ok? Fiz isso daqui. Agora o que eu vou fazer? Vou suavizar de novo e vou começar a sombrear. Do mesmo jeito que eu sombreei o cilindro, eu vou sombrear o cilindro aqui. Então eu vou fazer o que? Escuro aqui e vou clareando pra lá. Fiz isso aqui, ó. Escuro e clareando. Deixa eu pôr esse aqui. Se eu fiz um degradê aqui, ó. Fiz escuro. Não pode ser assim, ó. Parar aqui no escuro e clarear de repente. Então eu venho quebrar isso aqui, ó. Eu escureci daqui e fui clareando pra lá. Agora eu venho diagonal aqui, porque a luz, eu imagino que a luz tá aqui, ó. Então eu vou vindo a diagonal aqui. Então eu vou pôr esse aqui. Pronto. Fiz a parte aqui. Agora eu vou fazer o cone. Lembra que aqui é o cone. Então eu vou fazer bem suave tudo, ó. Aqui, bem suave, ó. Eu posso trocar o lápis. Eu vou trocar o lápis, 3B, 6B. Mas eu posso trocar o lápis, colocar o lápis. Tanto pra desenho, vou pintar isso aqui, qualquer coisa, ó. Lembra, tudo vem daqui e vai pra ponta, ó. Tem que ser muito suave, porque aqui é essa parte de madeira. Eu tô indo pra fazer isso aqui primeiro. Agora eu trabalho em cima da ponta. Eu vou escurecer aqui, mesma coisa. Vou fazer o cilindro, ó. E vou clareando lá, ó. Tudo vai pra pontinha do cilindro, beleza? Agora, que parte muito legal. Tá vendo essa parte aqui, ó? Que é a partezinha que tem a casquinha do lápis? Eu vou fazer isso aqui. Como a luz tá batendo aqui, eu vou sombrar o contrário aqui, ó. Então eu vou deixar mais escuro. Do lado de lá, do esquerdo, vai ficar mais escuro. Perto, pro lado da luz. Só o que fiz do lápis. Ok? Agora eu vou fazer o chão. Pra fazer a sombra do chão, que é a sombra projetada, eu vou sair daqui do lápis. Pronto. E aqui, lembra que aqui é um cilindro, ó. Então imagina uma linha desse jeito aqui, ó. Oval. Só que aí você não vai fazer ela aqui, senão vai ficar marcado o lápis. Então você imagina onde ela tá e puxa ali, ó. Vou fazer o triângulo do lápis. E agora eu vou fazer o quê? Pintar mais escuro perto do lápis. E agora eu vou fazer o que eu quero dizer, ó. Vamos lá. Prontinho. Esse é o primeiro exercício. Até o próximo exercício.